Beleza galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida minha e com certeza de vocês também Saber o quanto que o carro anda mais rápido em um dia frio Que o carro anda mais rápido, isso é sem dúvida, tá? Hoje é um dia que tá fazendo 15.5 graus, beleza? Eu vou fazer o 0 a 100 aqui do CrossFrogs Lembrando que já tem vídeo do canal desse carro aqui fazendo 0 a 100 de 11.9 segundos Vamos ver agora num dia frio quanto que ele vai fazer? Então se você gosta desse tipo de curiosidade, curte o vídeo aí e se inscreva no canal, valeu! Então, só lembrando que o carro eu só abasteço a gasolina Então naquele primeiro vídeo do 0 a 100 ele já tava na gasolina, tá? Sempre abasteço só a gasolina Ar-condicionado desligado, beleza? Aqui eu tô na mesma rodovia, bem ampla aqui, mas eu vou fazer umas 3, 4 tentativas, tá? E agora ó, você pode ver aqui no computador de bordo Marcando 15.5 graus Aquele dia que eu fiz o 0 a 100 desse carro que deu 11.9, mas na verdade deu 3 tentativas com 12 pontos alguma coisa A 11.9 foi a melhor tentativa que eu fiz, tá? Tava marcando 35,5 graus, beleza? Agora vamos ver num dia frio qual que vai ser a diferença Vamos lá Deixar aqui já mais ou menos reto Vou sair bem forte com o carro Vamos lá, 3.000 RPM Saiu Pessoal Pessoal, eu não sei quanto é que deu, tá? Eu só vou ver na hora de fazer a edição Vamos fazer mais uma tentativa Vamos lá, mais uma vez Eu vou tentar sair um pouco mais lento Com um pouco giro Porque ele cantou muito o pneu, tá? Então aqui ó Zero, zero Vamos lá 2.000 RPM Saiu É, essa aí eu acho que foi melhor Mais duas tentativas vamos fazer Agora tá marcando 16 graus aqui Vamos pra mais uma tentativa Foi Essa não foi boa porque eu deixei quase cortar giro Aí não vai dar certo Eu vou tentar trocar de marcha ali no 5,5 Que pra esse carro é melhor Porque ele apresenta o torque um pouco mais cedo que um carro 16 válvulas Então não adianta ficar esgoelando muito Vamos lá 1.500 Está vindo o caminhão agora Esperar o caminhão passar E ele está cantando muito o pneu Não pode acelerar muito Só 1.300 Foi Agora sim Foi Vai dar pra fazer mais uma Essa vai ser a última Agora eu vou tentar fazer tipo um controle de largada Pra ele não cantar tanto o pneu Quer ver? Vamos ver se vai dar certo Foi 100 Vamos ver a estabilidade do crosswalks em curva Foi Muito boa né galera Que carrinho plantado pra fazer curva Ó 80 por hora Essa aqui é uma curva bem fechada Vamos ver se ele faz Show de bola E aí galera Eu não editei o vídeo Mas com certeza deu diferença né Então curta o vídeo Se inscreva no canal E acompanhe os próximos vídeos aí Valeu